Este é já um dos principais assuntos que está a marcar a reta final deste ano. O anúncio da saída de Angola da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, do qual é membro desde 2006, apanhou a todos de surpresa, pois não era este um cenário que se adivinhava. Apesar de, na última reunião do cartel, isto a 30 de novembro, Angola e OPEP terem divergido sobre as metas de corte de produção. Entretanto, há já algum tempo que alguns especialistas advogavam que Angola nunca deveria fazer parte de um cartel. Um destes especialistas é o engenheiro Pedro Godinho, presidente da APRODOIL e da Câmara de Comércio Norte-Americana em Angola. Nós ouvíamos todos os dias aqui a nossa liderança dizer OPEP e OPEP, temos que lá estar, temos que fazer. E todos nós tínhamos consciência e também dizíamos isso, que a filosofia da OPEP é sempre cortar a produção e se nós queremos aumentar a nossa produção do país, tu não podes estar numa organização que te exija cortar. Porque quando a OPEP manda cortar, quem produz o petróleo da Angola não é a empresa angolana. 98% da produção angolana de petróleo, quem produz são as multinacionais. Então a Angola tem que chegar junto da Chevro, da Exxon, tem que cortar porque a OPEP mandou cortar. E essas multinacionais trabalham em função de resultados. Eu se planifico ou estou em 2023 e digo, vamos investir esse dinheiro para aumentar a nossa produção em 2024 para termos 5 bilhões de dólares de resultados e de lucros no final de 2024. Se é o país concessionário a chegar junto da empresa e dizer, não, 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 você não pode produzir, tem que cortar. Eu depois ter feito o investimento, acha que depois vou ficar feliz e em 2024 vou investir mais. Travo o investimento. E tudo isso, nós dissemos isso. Escrevemos, falamos e escrevemos. Para o engenheiro Pedro Godinho, o único mal desta saída é que ela demorou para acontecer e no momento em que a Angola pôde criar um inimigo temível, a Arábia Saudita. Não, não reduzir e sair é posição acertada, mas só que tardiamente, porque a Angola agora ganhou um verdadeiro inimigo, que é a Arábia Saudita. E não é que porque a Angola faça muita falta ao cartel, ao OPEP, não, a Angola não faz falta, eles não vão sentir muito. Mas é por um princípio. A Angola vendeu agora com a saída da Angola, vendeu uma imagem, de certa forma, comprometedor. E isso, a nível de relacionamento interestadual e mesmo no mundo dos negócios, as palavras devem ser mantidas. Eu vou dar um exemplo claro para que as pessoas entendam, compreendam o que é que a Angola fez ao tomar essa decisão de saída. Um grupo de amigos disse, vamos formar uma organização para controlar o preço do petróleo no mercado internacional. Sim, senhora, estamos juntos, essa é a forma, vamos, temos que andar de braços dados, no sentido de controlarmos e evitar que o ocidente dita os preços dos nossos produtos, nós é que mandamos. Sim, senhor. Mas, meus senhores, meus amigos, para que essa organização tenha sucesso, muitas das vezes nós vamos ter que cortar a nossa produção para retirar o excesso do mercado. Sim, senhora, estamos juntos, contem connosco. Sim, senhora, está bom, então se contamos, também já agora a Angola, vais fazer parte como membro da OPEP, vais ocupar a cadeira da presidência da OPEP. Sim, senhora, nós agora é um prestígio para o país, é uma grande organização, lutamos com a OPEP, vamos lutar para a OPEP, tudo isso. Enquanto não corta. Quando chega o dia de tu cortares, que é um princípio que foi acordado, que é o princípio mais elementar da OPEP, você vai dizer, não, estamos enganados, agora não, temos que sair, somos soberanos. Quer dizer, é necessário sim sair, mas o que é certo é que se tivéssemos sair, devia ser há cinco, ou se calhar há meses antes. A rotura de Angola resultará numa organização com apenas 12 nações, lideradas pela Arábia Saudita. Ficam no grupo o Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irão, Kuwait, Líbia, Nigéria, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Não é a primeira vez que um país sai da OPEP. Já antes, por várias razões, saíram o Catar em 2019, a Indonésia em 2016 e muito recentemente o Equador em 2020.